Dea nela, dea nela, dea nela Mel DJ, deixa eu ser seu Homem-Aranha Mel DJ, sei que você me ama, não me engana Mel DJ, deixa eu ser seu Homem-Aranha Mel DJ, sei que você me ama, não me engana Eu ouvi um grito de desespero Você é Mel DJ, tá querendo o meu chandeiro Mas de cima do prédio eu vi todo o movimento Eram os putões querendo dar a Mel DJ no beco Mel DJ, deixa eu ser seu Homem-Aranha Mel DJ, sei que você me ama, não me engana Mel DJ, deixa eu ser seu Homem-Aranha Mel DJ, sei que você me ama, não me engana Dea nela, dea nela, dea nela Olha o grudou, 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 eu te salvei, você gostou Grudou, puxou, puxou, grudou, grudou, puxou Ai, eu te peguei, você gritou É original, mamãe, aqui ninguém copia, viu? Todo mundo na posição do Homem-Aranha, mamãe Mary J, deixa eu ser seu Homem-Aranha Mary J, sei que você me ama, não me engana Mary J, deixa eu ser seu Homem-Aranha Mary J, sei que você me ama, não me engana Ouvi um grito de desespero Vem ser a Mary J, querendo o meu chamego Lá de cima do pé de um eu de todo movimento Era os putões, querendo o cara Mary J, é Mary J, deixa eu ser seu Homem-Aranha Mary J, sei que você me ama, não me engana Mary J, deixa eu ser seu Homem-Aranha Sei que você me ama, não me engana Eu sou o Homem-Aranha Eu sou o Homem-Aranha Grudou, 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 grudou Eu te salvei, você gostou Grudou, 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 gr Eu te peguei e você gritou Puxou, 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 puxou